Seja bem-vindo ao canal.notícias. Confira agora. Morreu o ex-deputado federal Caio Nárcio vítima da Covid-19. O ex-deputado federal Caio Nárcio Rodrigues da Silveira do PSDB de 33 anos, morreu na tarde deste domingo vítima da Covid-19. O político mineiro estava internado em estado gravíssimo na unidade de tratamento intensivo do Hospital das Clínicas de São Paulo. O falecimento foi confirmado pela assessoria de comunicação e o corpo será enterrado em Uberlândia, cidade natal. O Partido da Social Democracia Brasileira do PSDB e a Câmara dos Deputados divulgaram nota. Caio Nárcio, que é filho do também ex-deputado federal Nárcio Rodrigues, deixa a esposa que está grávida de uma menina. Ele foi deputado em 2014 representando o Triângulo Mineiro, com votos principalmente de Frutal e Uberaba. Segundo disse a assessoria, o político foi levado ao hospital em São Paulo após uma convulsão no dia 10 de julho. Desde então, foi detectado que estava com meningoencefalite autoimune. Segundo a assessoria, durante o tratamento ele se contaminou com o novo coronavírus. O paciente chegou a ficar internado por cerca de 23 dias na unidade de terapia intensiva. O G1 entrou em contato com o hospital para pedir posicionamento sobre a questão da contaminação e foi informado que a informação é apurada. Em 2018, Caio descobriu que tinha meningoencefalite autoimune e ficou internado durante 60 dias para tratamento no Hospital Sírio-Libanês. Enterro A assessoria de comunicação do parlamentar informou que o corpo será enterrado nesta segunda-feira em Uberlândia, no cemitério Parque dos Buritis, em função da epidemia de Covid, doença que vitimou Caio Nárcio. A cerimônia será restrita a 10 pessoas e seguirá os protocolos oficiais da saúde, com a presença apenas dos familiares mais próximos. Nosso mais profundo agradecimento a todos, diz a nota. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Ela é muito importante para nós. Aquele forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.